A Justiça de São Paulo abriu uma ação criminal contra o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e outras nove pessoas ligadas à igreja por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado e acolhida pela nona vara criminal de São Paulo acusa o grupo de desviar doações de fiéis para paraísos fiscais e comprar empresas em nome de laranjas. Reportagens publicadas pelos jornais O Globo e Folha de São Paulo mostram como o grupo agia. O dinheiro arrecadado pela igreja, que tem isenção fiscal por se destinar a obras sociais, era enviado para o exterior e retornava ao Brasil na forma de empréstimos que serviam para a compra de empresas em nome e benefício dos acusados. Além de Edir Macedo, são citados na denúncia Alba Maria da Costa, Edilson da Conceição Gonzalez, Honorilton Gonçalves da Costa, Jerônimo Alves Ferreira, João Batista Ramos da Silva, João Luiz Dutra Leite, Maurício Albuquerque e Silva, Osvaldo Escriorilhe e Veríssimo de Jesus. A denúncia dos promotores reconhece a garantia constitucional de liberdade de crença e de exercício de cultos religiosos, mas afirma que teria ficado comprovado que o dinheiro dos fiéis era desviado para atender a interesses particulares e não para obras sociais. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o advogado Arthur Lavine, que representa os denunciados, desmentiu que as empresas sejam de fachada e afirmou que elas já tiveram as contas aprovadas pela Receita Federal.